30 dias, 30 dias gritando meu direito cidadã, 30 dias, eu moro 4 anos e meia nesse condomínio, não para caminhão na frente de ninguém, o caminhão não para com o motor ligado na frente de casa de ninguém, porque na frente da minha casa o caminhão tem que parar, eu tô 7 dias tentando controlar minha hipertensão, começou dia 13 de junho, quando o infeliz do síndico começou a mandar eu tirar os coquinhos e ele sabe que eu sou jornalista, é com o socioambiental, que eu respeito a natureza, 30 dias, desde 13 de junho, 30 dias, e agora, quinta-feira, o caminhão parou, ele não falou uma palavra, o caminhão foi para a direção do marino esqueleto e o motor ficou ligado aqui, eu pedi para parar para desligar, mas mulher não tem vez nessa porra desse país machista, é desgraçado desse Brasil cheio de macho, mulher só vira notícia quando é feminicídio, 30 dias gritando pelo direito cidadão, 30 dias de hipertensão e falando para a natureza, respeito e respeito é a natureza, os seres humanos que invadiram aqui, a natureza, Mata Atlântica, ela precisa de respeito, 30 dias falando que caminhão nenhum tem direito para ir em frente a casa 1, porque a casa 1 pertence ao condomínio, e eu pago condomínio, eu sou cidadã, eu pago IPTU, eu pago IPVA, eu pago condomínio, eu pago todos os meus encargos, 30 dias, 30 dias cuidando da minha hipertensão na cama, sem conseguir tomar um café da manhã, 30 dias lutando pela natureza, pelos animais, 30 dias, 30 dias postando vídeo no Youtube, em defesa do planeta, em defesa do ecossistema, em defesa dos oprimidos e dos fracos, e eu tenho crise hipertensiva e não posso no hospital, porque o miserável do chinês colocou Covid no mundo todo, e eu sou vegana, eu não tenho culpa de porra nenhuma, de Covid nenhuma, porque eu não como cadáver, eu não como cadáver de bicho nenhum, eu sou mil por cento vegana, 30 dias lutando pelo meu direito de vida, direito de vida da natureza, 30 dias, controlando minha hipertensão com remédio embaixo da linha, sem poder ir para o hospital, 30 dias fazendo jejum e oração, 30 dias, e a figura fala que qualquer um pode parar, em frente à minha residência, que é um condomínio, não pode parar, nenhum caminhão pode ligar o motor, isso aí, porque isso aqui não é casa da mãe Joana, porra, isso aqui não é casa da mãe Joana, isso aqui é um condomínio privado, ninguém vai parar em frente, ninguém, porque agora eu vou contratar a polícia para ficar aqui, eu vou contratar a polícia para ficar aqui do lado da minha casa, porque eu preciso de defesa, 30 dias, 8 dias falando que caminhão nenhum pode parar, e fazer ruído em frente à minha casa, e cidadão que paga com todos os impostos, hipertença, hipertença, 30 dias, não usei até agora, estou secando, porque eu não como com hipertensão, não consigo me alimentar, 30 dias pedindo adeus, justiça, justiça, meu Deus, eu sou cidadão, eu luto pela causa egosócio ambiental, 30 dias, sofrendo afronta, que qualquer um pode parar, não vai parar, eu vou morrer, eu vou morrer de hipertensão, mas eu vou morrer lutando, eu vou morrer postando vídeo, eu vou morrer gritando que ninguém vai destruir a natureza, pode ser quem for, não vai, não vai destruir a natureza, não vai destruir o ecossistema, e não vai estacionar caminhão nenhum na frente da minha casa, porque aqui não é casa da Majoana, aqui é o condomínio privado, aqui não é redevú, aqui é a casa de uma cidadã, que paga IPTU, IPVA e paga condomínio, ela tem direito, ninguém vai fazer fuzaca em frente à minha casa, não, eu vou gritar até o mundo escutar e eu vou postar tudo no YouTube, a hora do meu descanso é sagrado, a minha hipertensão não é brinquedo de ninguém, nem de síndico, nem de ninguém, ninguém pode se esconder na justiça divina, ninguém pode se esconder na justiça divina, ninguém, eu vou morrer lutando pelos meus direitos cidadã, eu pago condomínio, ninguém vai parar em frente à minha casa fazer bagunça, porque me perdem só de brincar de ninguém, SOS, meidei, SOS, meidei, eu luto pela natureza, eu luto pelos animais, eu luto pelo direito cidadão, ninguém vai passar por cima do direito de nenhum cidadão e muito menos do meu direito de cidadão e pertença que paga os impostos, meidei.